Música Dois deputados naturais do oeste de Santa Catarina assumem a presidência e vice-presidência da Assembleia Legislativa Moacir Sopelsa, do MDB, foi eleito por unanimidade o novo presidente do Parlamento Estadual Nascido em Concórdia, Sopelsa é casado, pai de três filhas e tem 75 anos de idade é um dos deputados mais experientes da Assembleia está em seu sexto mandato mas já ocupou diversos outros cargos públicos foi vereador, secretário municipal da Agricultura e prefeito de Concórdia e também atuou no governo do estado como secretário adjunto da Casa Civil e secretário estadual da Agricultura Agropecuarista sempre esteve à frente das questões ligadas ao agronegócio catarinense já o primeiro vice-presidente eleito da Assembleia Legislativa deputado Maurício Skudlark, do PL está em seu terceiro mandato parlamentar e é natural de São Miguel do Oeste delegado de Polícia Civil de carreira possui mais de 30 anos de experiência na segurança pública e já atuou como delegado regional da Polícia Civil de São Miguel do Oeste e de Balneário Camboriú iniciou a vida política em sua cidade natal onde foi eleito por duas vezes vereador em 2006, Maurício Skudlark assumiu como deputado estadual suplente e em 2010 foi eleito como deputado estadual titular reeleito em 2014 e 2018 além de Moacir Sopelce e Maurício Skudlark a mesa diretora da Assembleia Legislativa também é composta pelo deputado Kennedy Nunes, do PTB no cargo de segundo vice-presidente Ricardo Alba, do PSL, como primeiro secretário Rodrigo Minotto, do PDT, como segundo secretário Padre Pedro Baldiceira, do PT, na terceira secretaria e Laércio Schister, do Podemos, na quarta secretaria Obrigado 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 Obrigado